Olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson. Hoje eu deixo aqui um abraço especial para o Pedro, filho do Zé, que está aqui trabalhando em casa, em uma obra de uma reforma. Um abração, hein Pedro? Segue o canal, hein? Então você que está seguindo o canal aí também, vou cair para a queda aqui, deixe seu likezinho aqui, saindo seu comentário. E também você que está aí olhando o vídeo, não custa nada apertar o sininho ali e ser um inscrito no canal, né? Não custa nada, gente, vamos colaborar aí para a gente chegar aí, quando chegar mais ou menos uns 10 mil inscritos, que não está tão longe, mas aí chega lá, eu devo começar a fazer aí umas lives e ter um discórdio pessoal, tá? Mas só depois que chegar a 10 mil inscritos, beleza gente? Então hoje sim, hoje vamos falar aqui sobre os aviônicos, onde conseguir aviônicos para montar sua raiojack? Tá aqui ó, minha raiojack, e tem aqui o nome dela, não pilote a minha nave, não pilote a nave, porque aí você está vendo a missão lá, você tem que atacar algumas coisas, e os caras invadem, tomam a nave, né? Então eu já deixei aqui ó, não pilote a nave, beleza? A nave da minha nave. Então é o seguinte, vamos aqui para eu mostrar os aviônicos, tá? E o que que são os aviônicos, né? Principalmente isso. Enquanto você está montando a raiojack, tá? Vou fazer aqui um resuminho sobre alguns itens, tá? Você vai perceber, você vai ter uns escudos, tá vendo? Eles são MK3, tá vendo? O que acontece? Tem alguns locais, eu vou te mostrar depois na navegação, que vem MK1 e MK2, não usa eles, tá gente? Espera cair o MK3, então é melhor você entrar no jogo público, ir juntando recursos e montar MK3, tá gente? Aí depois você vai ter menos custo, tá? Para ver que meus motores, tá vendo aqui ó, até guardei alguns tipos, estou guardando um modelo de cada um, né? Eu acabei de ter feito isso antes, né? E eu estou juntando para poder fazer uns testes aqui, tá bom? Então por enquanto estou só usando o MK3, tá gente? Então vou mostrar o que que são os aviônicos, tá gente? Vamos lá, aviônicos, tá? Armamento é a mesma coisa, né gente? Armamento você guarda só MK3, tá? Eu guardei um de cada um aqui ó, pode perceber que eu tenho um lava, tá vendo? Um de cada modelo, tá? E eu fabrico um para poder fazer um teste, tá bom? Agora aqui são os aviônicos. O que que seriam os aviônicos, tá? Se eles têm a capacidade que a sua raiojack pode ter, tá gente? Isso aqui ó, esses aqui são os aviônicos, tá gente? Isso aqui, imagina que você é Warframe, tá? E no Warframe você tem onde colocar os mods, né? Então esses aqui são os mods, né? Que são para a sua raiojack, tá? E tem um modelo muito grande aqui, deixa eu tirar um aqui ó, para perceber. Essa foi a build que eu montei, tá gente? Para perceber que ela tem o que aqui ó, vamos lá. Tá vendo? Vortex. Ela é assim, minha nave vai jogar um buraco negro, tá? Então eu vou poder sugar os inimigos, eu dou um tiro, vou ter outro tiro lá, que é o tiro 1 que eu uso. Esse daqui ó, tá vendo? Ó. Que é importante, e o tiro 2, vamos fazer por etapa, para eu lembrar aqui. O 2 eu tenho também uma partícula ariete. Na verdade é um escudo, tá? Esse é meu escudo, eu jogo lá. Eu aperto o 2, eu vou fazer um exemplo ali navegando, tá? Eu apertei o 2, tá? Então presta bem atenção nesse aviônico, tá gente? Ó, ele tá maximizado, tá? Então você vem aqui ó, você vem aqui ó, tá vendo? Pra maximizar, deixa eu tentar maximizar o 1, que eu não tenha maximizado, pra não perder muito. Vou pegar esse aqui ó, pra vocês verem, tá? Pera aí. Pera aí, esse aqui... Tem um, tem um 2 aqui ó, pra vocês entenderem aqui. Esse aqui ó, pode ser gostado desse aqui ó. O que tem aqui? Ah, não cabe, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui eu vou vir em aviônico primeiro. Voltando, eu vou em aviônico, tá vendo aqui? Vou pegar aqui ó, ó. Quando eu passar o mouse, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele faz ali pra eu upar, tá? O que eu faço? Eu posso vir aqui em todos, tá vendo? Vou pegar um pra eu upar. Pra vocês entenderem. Eu peço aqui ó, tá? Se eu que ele cai segurar, ó, ó. Tá vendo? Ó, aprimorar vai custar 20. Eu vou colocar assim, entendeu? Ó, ele upou, tá vendo? E assim, quanto mais você upar o aviônico aqui, tá? Ele vai gastar esse recurso de Iraque. Você conseguir ir lá fazendo as missões. Vou explicar daqui a pouquinho, tá gente? E assim, o que você precisa entender, né? Vou pegar um aqui que eu talvez use pra upar bastante. Deixa eu ver aqui se tem algum. Deixa eu ver aqui pra baixo aqui, ó. Esse aqui é... Ruptura. Deixa eu pegar um de dano aqui. Lava, aumenta o dano. Eu tenho quase todos os aviônicos. Eu acho que só um ou outro que eu não tenho ainda, tá gente? Mas, resumindo, eu tenho bastante aqui. Deixa eu ver esse daqui. Reduzo o dano congelante. Reduzo o dano congelante. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa congelante. Tá, vou pegar esse daqui, ó. Que é congelante, tá? Ó, presta atenção, tá vendo? Ele upou um, dois, três, quatro, né? Se você perceber, quanto mais eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou pra ele, tá? Cadê? Eu vou preparar ele agora. Eu vou preparar, filho. Liga, 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 liga. Isso aqui é uma coisa errada. Você tá clicando no negócio ali. E ele... Some. Tá aqui embaixo, tá vendo? Ah, último recurso. Aumenta o dano das... Nossa, mas deixa eu pegar pro nome aqui, vai. Vamos colocar aqui um... Um nome pra vocês entenderem. Qual é isso aqui? Deixa eu ver quanta, deixa eu pôr quanta aqui, opa, vou procurar quanta, tá vendo, aqui ó, quanta, tá vendo, eu vou aprimorar essa aqui, tá, aí depois não tem como ela sumir, ó, apertei e segurei, dou clique, ó, tá vendo, foi pra 5, apertei e segurei de novo, tá vendo, ele vai consumindo, tá vendo, ó, então você vê que eu tenho 10 dele, né, e tô maximizando, de novo aqui, ó, não tem importância, tá bom, então eu tenho 2 mods desse, certo, e aqui o que sobrou, Beleza, então assim, maximizando, tá vendo, ó, ele ocupa 8 espaços, o que acontece, também que o meu aqui, ó, meu espaço aviônico tem 1, 2, 3, vendo aqui embaixo, você vai começar isso com 0, tá, então como eu já maximizei todos os meus aviônicos, meus espaços, né, então quando eu jogar aqui dentro, deixa eu pegar um aqui, ó, vou pegar essa aqui pra vocês tirarem, deixa eu pegar um daqui do buraco negro, ó, o void, vou tirar isso aqui, ó, pra tirar, tá vendo, ó, vou tirar o void, Tá vendo, ó, quanto eu tenho de espaço aqui em cima, tá vendo, ó, né, eu tenho 10 de espaço, certo, então, quer dizer, eu posso colocar aqui, ó, um avião único que ocupa 10 de espaço, eu vou ter aqui o buraco negro, pera, deixa eu tirar o ponto aqui, senão eu vou colocar lá, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, o buraco de void, tá vendo, ó, constitui um buraco negro de 150 metros que suba os inimigos, é esse que eu tô usando, beleza, tem mais um pouquinho aqui, ó, tem mais 6, ó, mais 2 na verdade, né, clico, ele tá ocupando aqui 10 de espaço, tá vendo, ó, 10 de espaço, eu sumi aqui em cima, então o que acontece, o que que vai fazer a sua nave caber mais espaço, tá, além de você tá maximizando aqui, o que faz a sua nave ter ou não mais espaço é o seguinte, aqui, ó, é no seu reator, tá, se eu vir aqui no reator, ó, deixa eu clicar no meu reator aqui pra vocês verem, ó, ó, reator, cadê, capacidade, ok, tá vendo assim, ó, capacidade, capacidade aviônica, entendeu, quanto mais você tiver capacidade aviônica, né, você mais mod vai conseguir, só que é o seguinte, o que você tem que ficar esperto também, que eu percebi isso jogando, tá, você vai usar muito, né, cadê aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, solta muito essa capacidade aqui, ó, tá vendo, assim, ó, capacidade de fluxo, tá vendo, e capacidade, por mais que você usa fluxo, né, que são as energias que você usa, tá, então o ideal aqui, se você tiver pelo menos uns mil, se você tiver com 100 de aviônico, tá vendo aqui, e mais ou menos uns mil aqui, você vai conseguir mais, tá, porque eu tenho que conseguir, acho que é o Zete, que vai me dar mais capacidade, não aviônico, mas capacidade de fluxo, tá, porque o que acontece, quando você for usar energia lá, deixa eu voltar para o aviônico, se você vai marcar, e de custo, tá vendo aqui, olha aqui embaixo, ó, tá vendo o vórtex, tá vendo, lá embaixo, custo de energia de fluxo, tá vendo, 25 ele consome, bem aqui embaixo, deixa eu notar aqui, tá vendo, bem aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, energia de fluxo, né, se eu vir aqui também nesse outro aqui, ó, opa, agora, deixa eu voltar aqui, ó, ó lá, tá vendo, ó, energia de fluxo aqui, ó, tá vendo, 50, e esse aqui, e esse custa 100, tá vendo, o buraco negro, então o que acontece, quanto mais eu tiver de energia de fluxo, né, melhor, tem algumas coisas aqui, que eu coloquei, vou passar até mais pra vocês entenderem, ó, aqui, ó, que eu tô usando, ó, aumenta a minha fuselagem, puta, 500%, então assim, minha nave vai ter muito mais, muito mais, é, resistência aos tiros, entendeu, porque a minha fuselagem tá aumentada, aqui, ó, Zete, aumenta os escudos, tá vendo, 71%, que eu preciso de velocidade também, tá vendo, ó, Zete com velocidade de movimento, é o turbo, meu inicial, é, aumenta a energia de fluxo, tá vendo, em 99%, tá vendo, por isso que eu tenho bastante fluxo, mesmo assim ainda tá faltando, tá, eu vou fazer uma missãozinha pra vocês, vou explicar o porquê, aqui eu tenho também aumento do dano das minhas torres, aqui você pode também estar variando, tá, gente, não necessariamente isso aqui, tá, aqui em cima, isso aqui, você vai mudar muito pouco, tá, mas aqui embaixo, aí vai ficar um pouco de gosto, tá, você pode mudar um pouquinho, ó, aqui eu coloquei pra as torres darem dano, tá vendo, aumenta o dano das torres, 121%, aumenta o dano da atilharia frontal, né, que é a minha atilharia principal, e aumenta a chance crítica de todas as torres, tá, alguém, tem algumas pessoas que jogam sem as torres laterais, só com a principal, aqui embaixo tem uns tachos, tá vendo, ó, camuflagem, que eu gosto de usar camuflagem, tá vendo, eu vou mostrar pra vocês como que é, você aperta o i, você vai ter acesso, tá vendo, e aqui pra minha redução da forja, tá, aqui eu tenho um escudinho que eu te falei pra vocês, o ariete, né, esse aqui é um, que você não percebeu, eu jogo do tiro 1, aí eu fico atirando com o meu, como fosse a nova, eu fico atirando a bolinha, aí eu disparo ela, dá um dano em área, tá, e aqui eu tenho o buraco negro, né, que seria o buraco de void aqui, pra poder sugar os inimigos, eu vou fazer uma missão rapidinha lá, pra vocês entenderem um pouquinho mais, tá, matriz aqui, ó, como eu te falei pra vocês, né, ah, acabei de fazer essa parte aqui, o matriz, que eu vou aprimorar, tá vendo aqui, ó, tá tudo no máximo, tá vendo, então voltando aqui, ó, voltando um pouquinho, ó, aviônicos, você vai estar upando os aviônicos, tá, e matriz, que eu não tenho mais o que upar, tá, então você vai estar no zero, você vai pegando de Iraque, e vai upando aqui, tá, você vai clicando aqui, e vai upando, tá, não tenho mais como eu upar, que tá no máximo, tá, beleza, gente, então eu vou mostrar na prática aqui, como você tá jogando com a sua raiojack, tá, os meus incítricos aqui, tá tudo no máximo, eu tô esperando liberar aqui, pra poder tá maximizando essa parte aqui também, tá, ah, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, aqui eu vou deixar, deixa eu maximizar isso aqui, ó, vou fazer a nave, uma missão da nave, lá pra vocês entenderem, posso fazer várias missões, mas eu vou fazer uma missãozinha mais rápida, pra o vídeo não ficar tão extenso, tá, pra vocês verem na prática como funciona, lá, deixa eu maximizar aqui, beleza, tá ok, beleza, vamos lá, então eu vou pra minha nave, lá, vou mostrar pra vocês na prática, como ficou sua build, tá, e também vou mostrar aqui pra vocês, aonde você vai conseguir farmar mais, tá, eu te mostro pra vocês aqui dentro da minha nave, vamos lá, vou mostrar aqui, aonde eu consegui mais esses itens, tá, não foi difícil, tá, gente, então quem tiver com a raio jack zerada aí, propõe entrar num jogo público, ah, um detalhe, uma dicasinha, talvez você não encontre muitos jogadores no servidor brasileiro, o que você vai fazer, você vai vir aqui, ó, em jogabilidade, muda pra fazer isso aqui, tá, gente, põe a América do Norte e põe o ping a 400, você vai encontrar muito mais player, tá, gente, do que você colocar a América do Sul aqui e diminuir esse ping, tá, vamos lá, e aqui é o seguinte, vamos aqui na navegação, e você fica um pouquinho aqui na mesinha de navegação, tá, gente, ó, aqui você fica a navegação, qual que é o macete aqui, gente, é o seguinte, ó, aqui, tá, você vai conseguir muitos itens MK1, tá, aqui na Terra, então são itens muito ruins, tá, nem, só pega e vai, tipo, descartando ele, tá, gente, aqui, em Saturno, tá caindo por enquanto os MK2, tá, e qual que é o grande lance, libera tudo, bonitinho, tá, quando chegar aqui próximo ao véu, depois que você libera tudo, você vai fazer só essa missão, faz só essa missão, tá vendo, ó, por quê? Essa missão aqui, ela não tem, assim, ó, invadir, é, um galeão, matar o chefe e tal, é só essa aqui, ó, ponto TGN, é nessa missão que eu fiz várias vezes, tá, mesmo jogo do público, que sempre tem gente fazendo mais missão dessas missões do que as outras, e você vai conseguir formar muita coisa, tá, gente, mesmo que tá iniciando aí com o Railjack, dê preferência depois, se libera todos os planetas, faz isso aqui, tá, gente, então é o seguinte, eu vou fazer uma missãozinha bem rápida aqui, na Terra, vamos pegar aqui uma coisa um pouco, não tão fácil, né, vamos pegar essa aqui, ó, ok, ó, esses caçam aqui, tá bom, vamos lá, clicando em vias, e vou mostrar com o que eu tô usando, né, a minha nave, depois, assim, eu não tenho, assim, eu tenho uma, eu tô jogando aqui, gente, mas quem tá mais aí, mais afiado nas naves, depois vocês me dão uma dica aqui, eu tô meio atrapalhado com relação ao tiro 1, né, vocês tentam dar o tiro 1, tal, tal, depois de dar os tiros, aí eu tô ainda aprendendo um pouquinho sobre essa parte aqui, né, eu não sei tudo, né, gente, e é o seguinte, ó, o que eu vou fazer, eu apertei o 2, tá vendo, aqui, ó, o 2, isso aqui é um escudo, eu vou lá fora depois mostrar pra vocês, tá, gente, quando acabar essa missão aqui, ó, vou botar a casa na vizinha ali, tá, e eu posso vir camuflar também, se eu apertar o I, o I, ou o L, eu entro no medunozinho aqui, tá vendo, na minha nave, tá vendo, ó, e posso camuflar, ó, clico aqui, ó, cliquei, aperto o S, tá vendo, ó, eu tô camuflado, eles não tão me vendo, tá, então eu posso vir lá só pegar eles, deixa eu ver, achar aqui, ó, vou pegar um grupo de nave aqui, bem rapidinho aqui, ah, tem que bater um calhão, alguma coisa lá, olha, ó, vou jogar o buraco negro ali, gente, ó, pra vocês entenderem, ó, vou apertar o 3, o buraco negro, ó, eles estão lá, cadê, deixa eu achar mais perto deles, ó, tá vendo, 2.000 metros, 3 foi, ó, 3.000 metros, eu já tenho 3 lá, tá vendo, ele sozinho tira, mas o que você tem que fazer, uma nave mais forte, né, se você apertar, opa, apertar 1, dá um tiro ali, ó, dá uma bolinha ali, apertar o tiro, ó, aí mete bala ali, ó, mete bala, mete bala, mete bala, depois eu aperto 1, ó, ele dá o tiro em área, entendeu, essa que seria o ideal dele, entendeu, e aqui você vai pegando os aviônicos, né, eu não vou terminar a missãozinha aqui, isso vai ficar muito longo, tá, ó, esse aqui eu mato, ah, um detalhezinho, gente, ó, quer ver, ó, que bacana, ó, outra coisa aqui, outra coisa, ó, vamos favorar pro nego bem aqui, ó, ó, 3, 1, aqui, certo que você tem que dar uns tiros nessa nave aqui primeiro, né, eu quero fazer uma coisinha pra mostrar pra vocês aqui, ó, digamos que você tá aqui, ó, ah, meteu bala na bichinha, né, opa, vou gelar ele aqui, ó, ó, que bacana, ó, aperto o X, lá atrás eu tenho um canhãozão, aqui, ó, aqui atrás, ó, aperto o L, ó, o X1, ó, tá o meu canhãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãoz Eu quero mostrar pra vocês a camuflagem também, que é a minha nave. Vou apertar de novo ali, com o 3 ali. Vou medir aqui a posição deles. Eles estão a 3.000 metros. Vamos lá. Aperta o 3, vai... 3.000. Suga eles. O que eu tenho que fazer? Aperta o 1 aqui de novo. Apertei o 1. Bolinha lá. Ixi, apertei muito longe. Aqui ó. Bolinha aqui. Aperta de novo apanhando. Beleza? O que eu quero mostrar pra vocês? Vou lá fora da nave e mostrar uma coisinha pra vocês. Rapidinho aqui ó. Tá tudo errado aqui ó. Tô jogando os Mises, tá gente? Vou mostrar pra vocês uma coisinha. Vou apertar o X aqui ó. Pra vocês verem ó. O que é esse escudo que eu tenho aqui na frente? Vamos lá. Ou entro aqui ó. Vou mostrar a minha nave ó. Eu apertei o 2 naquela hora, pra vocês viram né? Ó. Vai morrendo aqui. Olha o 2 ali ó. Escudo ó. Então esse é o escudo que tá na minha nave, tá vendo? Beleza? Olha lá. Aqui eu apertei aquele 2 ó. Ele é o escudo. Quando eles passam por aqui, eles também estão dando, tá? Eu também posso pegar esse escudo aqui e lançar ele pra frente ali. Beleza? Aí eu tô com a arma errada. A... Da Ed Cisal ó. Acho que é errada aqui ó. Agora é o seguinte. Olha que bacana também ó. Vou voltar de novo ó. Por que eu gosto da camuflagem? Quer ver? Vou fazer isso ó. Aperta lá. Aperta o L. Vou camuflar. Vou lá fora pra vocês verem ó. Quer ver? Aqui fica meio que queimou barato esse aviônico que eu peguei. Ó. Quer ver ó. Vou sair um pouquinho aqui. Ó lá. Tá vendo ó. Ó lá avio ó. Entendeu? Ó lá. Eles não veem a nave, entendeu? Ó. Tá camuflada. Até pra você retornar também é difícil, tá vendo? Beleza? Ó lá. Bom, é isso aí gente ó. Aí você vai fazer as missões, tá? Era mais uma dica sobre os aviônicos, né? Nossa cara. Entrar aqui na minha nave. Vou apertar o Q aqui. Ou usar isso aqui ó. Pra poder voltar. Tá? Eu fiz um videozinho sobre isso aqui, tá gente? Você vai... Ó. Tá vendo? Caindo os... Os cara tá aqui. Vamo lá. Tá entrando mais player aqui ó. E aí você vai fazer uma missão, tá? Eu vou fazer isso aqui ó. Então é o seguinte gente. Eu vou continuar aqui. E eu vou pegar algumas coisinhas aqui, tá? Quem quiser aí. Continuar assistindo o vídeo aqui. O vídeo vai ser bem rápido agora aqui. Essa parte aqui é... Vai meter baixo só... Ah mas vai demorar. Vai demorar mesmo. Beleza? Então. Deixa seu likezinho aí. Seu... Seu comentário. Ah. Você não vai mandar isso aqui pra mim não. É. Pensou que fosse mandar isso aí. se eu fosse mandar uma coisa aqui. É. Ficar lá embaixo. Melhor me render um bala. Beleza. Precisava. Nossa que fui muito rápido aqui. Eu já tenho mais uma. Eu já tenho mais uma boneca. Ah. Já tomou uma boneca. Tô com mais uma agora, aqui ó. Nossa, já foram todas as naves agora. Vou esperar o cara fazer lá, ó. Tá pedindo a ver a missão aqui. O cara entrou aqui, né, pra ajudar. E aqui, até isso aqui, ó, gente, ó. Isso aqui que são, tá vendo, ó, que eu começava a passar lá, ó. Esses que são os aviões, tá vendo aqui, ó. Ó, vou pegar. Opa, vai ser rápido demais. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Olha o avião, tá vendo? Vou passar em cima ali, ó. E é bom você pegar um recurso, entendeu? Vamos esperar o cara entrar lá. O cara vai ligar a missão aqui, ó. Eu dei dois toques aqui, rapidinho, ó. O cara vai entrar lá. Desabilite o vangar de asteroide. Minha missão é rápida. Beleza, gente? Eu vou continuar aqui. E até amanhã. Beleza, gente? Até amanhã. Beleza, gente? Valeu. Ou não se inscreve no canal, hein? E compartilha aí, né, gente? Aproveita aí pra me ajudar também, né? Que aí, quanto mais vocês me ajudarem, mais vídeos eu vou colocar aqui no ar. Beleza, gente? Até mais. Valeu. E um abração aí pro Pedro aí. E manda o Zé vir segunda-feira trabalhar aqui, hein? Tá pra terminar logo essa obra aqui. Falou. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.